Olá, meu nome é Pamela e este é o canal Psico Leti. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade sobre os principais teóricos do behaviorismo e o teórico de hoje é o John Watson. Foi com o psicólogo norte-americano John Watson que o termo behaviorismo surgiu formalmente em 1913 e ele considerava como objeto de estudo da psicologia o comportamento observável. Na visão dele, para a psicologia se tornar uma ciência, era necessário abandonar a subjetividade presente na introspecção. Ou seja, ele rejeitava todo o conceito mentalista, como sensação, mente, consciência e etc. Os métodos de estudo de John Watson eram observação com ou sem o uso de instrumentos, método de teste, relato verbal e método de reflexo condicionar. O seu experimento mais conhecido foi o caso do pequeno Albert. Foi um experimento clássico sobre o condicionamento paviloviano e as emoções, realizado em 1920. Para quem não sabe o que é condicionamento paviloviano, vou deixar aqui em cima o card que te leva para o vídeo onde eu falo sobre esse tema e também vou deixar o link na descrição. O objetivo do experimento era verificar se o condicionamento paviloviano teria utilidade para o estudo do comportamento emocional. A intenção foi analisar se, por meio do condicionamento paviloviano, um ser humano, que no caso era um bebê de aproximadamente 10 meses, o Albert, poderia aprender a ter medo de algo que antes ele não temia. E a resposta é sim, é possível aprender a ter medo de algo. Primeiramente, o Watson identificou no repertório de comportamentos do bebê um reflexo inato. Ele pegou uma haste de metal e colocou próximo à cabeça do bebê e bateu nesta haste com um martelo, que produziu um barulho alto. Após o barulho, foram registradas as respostas do bebê. Ele contraiu os músculos do corpo, principalmente os do rosto, e começou a chorar. E para o Watson, não bastava fazer a criança chorar só uma vez. Então, ele repetiu o experimento outras vezes e percebeu que a criança apresentava respostas parecidas. Ou seja, a criança chorava novamente. E ele concluiu que o estímulo barulho estridente é incondicionado para as respostas incondicionadas, características de medo, apresentadas pelo bebê Albert. Depois, ele fez uma outra verificação. Ele colocou próximo do bebê um rato, Albinho, e observou as reações da criança. As respostas do bebê foram ele olhar para o animal por alguns instantes e tentar tocá-lo. Sendo assim, o Watson concluiu que o bebê não tinha medo do ratinho. E como vocês podem ver na imagem, o rato não gerava resposta de medo. Ele era um estímulo neutro. Já o som estridente era um estímulo incondicionado que eliciava uma resposta incondicionada de medo. Depois, o Watson fez o emparelhamento do estímulo incondicionado, o som estridente, com o estímulo neutro, que era o rato. Ele posicionou a haste de metal próxima ao bebê e colocou o rato ao seu alcance. Quando o Albert tocou o rato, ele bateu no martelo contra a haste, produzindo o som que eliciava a resposta de medo na criança. O Watson repetiu esses emparelhamentos, o som e rato, algumas vezes. E depois colocou perto do bebê somente o animal. E com isso, pôde perceber que ao ver o rato, Albert apresentava respostas parecidas com aquelas produzidas pelo som estridente. Ou seja, Albert aprendeu a ter medo do rato. Portanto, houve uma aprendizagem de um novo reflexo envolvendo respostas emocionais. Então, o Watson conseguiu mostrar, através do condicionamento paviloviano, que um ser humano pode aprender a ter medo de algo que antes ele não tinha medo. Em outro vídeo, eu havia colocado uma revisão de vocabulários e sílabas. Eu também vou colocar nesse, vai aparecer aqui na tela. Eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas quem tiver interesse pode entrar no grupo do Telegram, que lá eu vou disponibilizar esses slides. O link do grupo está na descrição. E por hoje é só. Na descrição do vídeo você pode encontrar as referências, os links das outras redes sociais, para você poder acompanhar as novidades. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!